E a cidade de Lençóis Paulista foi sede da abertura oficial da Copa Record de Futsal Feminino. A disputa só começa mesmo no dia 14 de março. Mas para agitar a competição ontem, já teve um amistoso entre Lençóis Paulista e Ourinhos. Confira. Se fora da quadra a temperatura estava alta, dentro das quatro linhas, a partida pegou fogo. A equipe de Lençóis Paulista criou as melhores oportunidades de gols. No primeiro tempo foram um, dois, três chutes. Mas foi Ourinhos que abriu o placar. E depois ainda acertou a rede. Duas, três, quatro vezes. A responsabilidade da equipe de Lençóis Paulista vai aumentar no segundo tempo. Será que as jogadoras vão ter fôlego para virar esse placar de 4 a 0? Bom, agora é esperar para ver. Mas não teve jeito. As jogadoras de Ourinhos voltaram mais inspiradas para os 20 minutos finais da partida. E fizeram cinco gols. A cada três minutos, em média, as redes balançaram. E o placar desanimou a torcida, que começou a deixar o estádio Tonicão. Jogando em casa, a equipe de Lençóis Paulista fez o gol de honra quando faltava um minuto para acabar a partida. Mas não adiantou. Ourinhos venceu por 9 a 1. Um jogo como esse serve para a gente poder dar experiência para as meninas. Mas um jogo como esse é um jogo mais festivo. A gente entende até o placar elástico. E para a gente o mais importante é ter a oportunidade de estar participando de um evento tão valioso como é o evento da Record. Apesar de ser um amistoso, o resultado animou a jogadora Valdéries, da equipe de Ourinhos, que mais fez gols na partida. Dos 9, a ala marcou 4. A gente está vindo com desempenho para a gente conseguir o primeiro lugar aqui. É difícil, né? A gente está tentando aí, com os treinos, desempenhar melhor. 51 cidades participam da Copa Record Futsal Feminino. Começa oficialmente a partir do dia 14 de março. As campeãs serão conhecidas em maio. E as melhores equipes das regionais de Ribeirão Preto, Bauru e Rio Preto participam da Supercopa que será disputada em junho. As campeãs aqui da Record Bauru, as campeãs da Record Ribeirão Preto e as campeãs da Record Rio Preto. A cidade-sede que recebe essas seis equipes, campeã e vice de cada regional. E mais uma equipe convidada nos é a super campeã, que é a campeã geral da Copa Record. Pois é, e as emoções da Copa Record começaram e as meninas dando um show de bola e também de beleza em quadra. Não se esqueça que tem ainda a musa. Não se esqueça que tem ainda a musa.